Atos capítulo 16, no versículo 16 diz assim E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores Esta, seguindo a Paula e a nós, clamava dizendo Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo E isto fiz ela por muitos dias Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela E na mesma hora saí Vemos aqui uma ministração de libertação Nós vemos uma ministração de libertação aqui Aquela moça tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus senhores Porque ela adivinhava a vida das pessoas e eles ganhavam dinheiro com isso Preste atenção Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, passava e ela perturbando ele por muitos dias Ele se incomodou Então ele repreendeu aquele espírito e ela foi liberta Preste atenção aqui, nessa palavra Qual a diferença entre Paulo e nós Preste atenção no meu ministério, no seu ministério, no ministério de Paulo Nós devemos comparar agora Qual a diferença, a diferença entre o seu ministério e o ministério de Paulo Talvez você possa dizer que tem alguma diferença Por ele ser um apóstolo e você ser um pastor ou um diácono Que é o que faz parte do ministério de socorro O dom do ministério de socorro Mas preste atenção Aqui há um perigo Em relação, comparando ministérios, né Há um perigo Hoje nós estamos vivendo uma crise na igreja Hoje estamos vivendo uma crise no evangelho Por quê? Porque o evangelho está muito mais natural do que sobrenatural Quantas vezes você se deparou com pessoas endemoniadas na rua Com pessoas enfermas Ou com pessoas com qualquer outro tipo de problema E você não profetizou Você não expulsou demônios E você procurou enfermidades Estou dizendo aqui que o cristianismo é prático O cristianismo simples Mas somos nós que complicamos O evangelho é simples É a gente que complica Você precisa entender Que o evangelho é sobrenatural O problema é que hoje Os cristãos Os crentes de hoje Eles estão querendo ver muitas maravilhas dentro da igreja Muitas pessoas Querem trazer a glória de Deus para a igreja Trazer a glória de Deus para o culto E isso é lindo Isso é maravilhoso Mas devemos trazer a glória de Deus para a rua Levar a glória de Deus para a rua Os milagres devem acontecer dentro da igreja também Pessoas devem ser salvas dentro da igreja Pessoas devem ser batizadas com o Espírito Santo dentro da igreja Mas as pessoas devem receber o Espírito Santo Ser salvas, ser curadas na rua Ser libertas na rua Quantas vezes você parou para orar para o inferno? Isso é o cristianismo normal Eu não conheço outro cristianismo à luz da palavra Eu não conheço outro cristianismo à luz da Bíblia Nós somos discípulos de Jesus E nós devemos Seguir o mesmo exemplo Jesus é o nosso modelo Marcos 16 capítulo 15 diz Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Em meu nome expulsaram demônios E porão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados E no versículo 20 diz E eles tendo partido Pregaram por todas as partes E o Senhor cooperava com os sinais que se seguiam Você precisa entender isso Que você vai sair Vai pregar o evangelho aonde quer que você vá E Jesus vai confirmar com os sinais que se seguem Por que eu usei o texto de Atos 16 Quando Paulo ministrou a libertação na mulher que tinha o Espírito de Ingação? Porque esse é o cristianismo que devia ser hoje O cristianismo daquela época deve ser o mesmo de hoje Porque Jesus é o mesmo ontem Hoje e será para sempre E nunca vai mudar Isso é Hebreus 13,8 Nós precisamos entender que o cristianismo é prático O cristianismo é impacto O cristianismo é contato O cristianismo não é passivo O cristianismo passivo é perigoso O cristianismo é ativo O cristianismo é ação O cristianismo é poder O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2 A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito Santo e de poder Hoje nós estamos cheios e fartos de pregações Com uma excelente eloquência Com teatro em cima do altar Com palavras muito bonitas Com palavras difíceis Cheias de teologia Mas querido É muito bom você ter uma boa educação Para pregar Para transmitir a mensagem de Deus Mas se você não tem Demonstração De poder Em evidência no seu ministério Isso não adianta em nada O evangelho é prático O evangelho é poder Jesus ele pregava na sinagoga no sábado Mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Era na rua Os demônios eram expulsos na rua Os enfermos eram curados na rua Uma vez eu e minha esposa andávamos Atravessávamos a sinaleira E nós vimos um homem que ele andava de cadeira de rodas Ele estava paralítico Pois tinha tomado um tiro na cabeça Ali o evangelho foi pregado para ele Mais ou menos uns dez minutos E ele levantou e andou Isso aconteceu na rua Nós nunca vimos até hoje Nós não vimos um paralítico andar Dentro da igreja Mas nós vimos já Alguns paralíticos andarem na rua Coxos na igreja Mas na rua Surdos na igreja e na rua O evangelho é prático O evangelho é demonstração do poder de Deus Paulo Ele não convidou aquela mulher para ir na igreja Ou seja, aquela mulher talvez Provavelmente se converteu Porque viu o poder de Deus na vida dela E outras pessoas que conheciam ela E viram que ela foi liberta E viram o poder do evangelho O impacto espiritual do evangelho Usando o nome de Jesus Eles também Tenho certeza que muitos creram E muitos se converteram Porque viram e ouviram Sobre o poder de Deus na vida de Paulo E esse poder deve fluir na minha vida E fluir na sua vida De forma normal Esse deve ser o cristianismo normal É pregação do evangelho Simples Pregação do evangelho Ensino e demonstração de milagres Sinais que irão se seguir Isso é o evangelho Você precisa Ter Jesus Cristo como um modelo E seguir totalmente O exemplo de Jesus Preste atenção No livro de Atos ainda O capítulo 4 Perdão, capítulo 9 Versículo 10 E havia em Damasco Um certo discípulo Chamado Ananias E disse-lhe o Senhor em visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui, Senhor E disse-lhe Levanta-te e vai A rua chamado direito Pergunta em casa de Judas Por um homem de Tarso Chamado Saulo Pois eis que ele está orando E numa visão Ele viu que entrava Um homem chamado Ananias E punha sobre ele a mão Para que tornasse a ver Uma pausa aqui A Bíblia diz que Ananias Era um discípulo A Bíblia não diz que Ananias Era um apóstolo Um profeta Um evangelista Um mestre Um pastor Um bispo Ou qualquer outra coisa Que seja A Bíblia diz que ele era um discípulo Você é um discípulo de Cristo Eu sou um discípulo de Cristo Nós somos discípulos de Jesus E devemos ter uma vida sobrenatural A vida sobrenatural que Jesus teve Jesus andou fazendo o bem Curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Jesus era 100% Deus Mas também era 100% homem Ele curou os enfermos Sendo homem Porque Deus operava através dele Ele não curou os enfermos Sendo Deus Amém? Preste atenção Ananias era discípulo Ele viu o Senhor em visão Ele não ficou impressionado Apavorado Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus E ele já conhecia a presença de Deus Sendo um discípulo Mesmo vendo o Senhor em visão Ele não ficou que Ai meu Deus É Jesus Eis-me aqui Senhor Ou seja Intimidade Comunhão A Bíblia diz que Jesus Deu revelações a Ananias Para ele ir A rua chamada direita Na casa de Judas Encontrasse Saul E quando ele encontrou Saul Ele disse Irmão Saul O Senhor Jesus Que te apareceu No caminho Ele mandou vir aqui Para que você Tornasse a ver E recebesse o batismo Com o Espírito Santo Então Ananias Preste atenção Ananias sendo apenas Um discípulo A Bíblia diz que não era Nem diácono A Bíblia diz que ele era Apenas um discípulo A Bíblia não diz mais nada Além disso A Bíblia diz Que Ananias Ele foi Recebeu a revelação Através de uma visão Intimidade com Deus Comunhão Com o Espírito Santo Ele foi até o local Onde ele foi revelado Ele falou com Com o Paulo Que era Saul Impôs as mãos Sobre ele E ele foi curado Da cegueira A Bíblia diz que Caiu como escamas Dos olhos dele Ele foi curado Instantaneamente Ele foi usado Como milagre de cura E ele disse E Deus E Jesus me enviou Para que tu fosse Cheio do Espírito Santo Impôs as mãos Sobre ele E intercedeu E Paulo Recebeu o batismo Do Espírito Santo Foi batizado Nas águas E aconteceu Todo aquele processo Maravilhoso Na vida dele Ananias era um discípulo Uma pessoa normal Um cristão comum E foi muito usado Com milagres Nós vemos Outros exemplos De outros cristãos Que foram usados Com milagres E essa deve ser A sua vida normal E a minha vida normal Cristianismo natural É perigoso E não é bíblico Cristianismo É sobrenatural Cheio de poder Pega essa palavra Acrava no seu coração E a partir de hoje Que essa palavra Tenha edificado Poderosamente sua vida E você Vier viver um cristianismo Sobrenatural Em nome de Jesus Deus abençoe Poderosamente A vida de vocês Em nome de Jesus Amém Graças